A gente me ativou pelo mundo, né? Cara, me persegue. Passei pela Patreza, tô passando os prontos toda pela Patreza. Aí essa moça tinha feito 15 dias comigo, só a dia, porque a casa de festa pegou fogo. Aí eles morreram muito dinheiro, pegou fogo não, deu muito desfui. Eles teve que fechar quase uma semana pra poder fazer uma mistoria, mas ainda onde tava...